A maior joia do Corinthians vai assinar com o clube em breve, empresário quebra silêncio sobre possível saída de Roger Guedes, Tamsa revela se vai bancar um novo treinador com salários acima de 2 milhões por mês e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já chega no like, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, o zagueiro Robson Bamboo compareceu nesta última sexta-feira na delegacia do Tatuapé em São Paulo para prestar o seu depoimento no inquérito que apura se ele exprou uma mulher de 25 anos. Porque pra quem não tá sabendo, há duas semanas atrás surgiu aí uma notícia de que o jogador teria sido acusado de estudo por uma mulher que ele conheceu numa festa, foi para um hotel junto com um amigo que também tava acompanhado e tudo mais. Enfim, pra quem quiser ouvir o relato da moça, eu vou deixar o link da matéria na descrição e esse do relato dele também, mais aqui. Basicamente ele diz que apesar de ter bebido, ele não estava muito alterado, assim como os demais. Houve uma relação consensual entre eles e até aí tudo de boa e de resto ele só negou as afirmações da moça e contou sua versão. Ainda assim né fiel, o caso segue em investigação e ele sendo condenado ou não, o melhor a se fazer na minha visão é afastar o cara, deixar ele treinando separado até o veredito ser dado. E aí se for culpado, manda ele de volta pro Lili e eles se viram pra fazer o que quiserem com ele. Mas se ele for inocente, aí só reintegra ele no elenco mesmo e tá tudo certo. O importante é tudo isso ser resolvido o mais breve possível e que o Corinthians não seja envolvido de nenhuma maneira né, porque já não basta aquele caso do Avelar que até hoje continua no clube né, a MV o bambu e faz isso, é complicado hein. O que vocês fariam com ele por enquanto hein fiel, afastariam mesmo ou só mandariam embora independente do resultado? Comentem aí. O meio atacante Pedro, tratado aí sem brincadeira como a maior joia da base do Corinthians atualmente, com pessoas dizendo até que nunca viram algo parecido com ele nos últimos anos de Parque São Jorge, está prestes a acertar seu primeiro contrato profissional com o clube e deve assiná-lo nos próximos dias. Isso porque no dia 5 de fevereiro, que eu não queria nem falar nada, mas é dia de craque, o jovem completou 16 anos e com isso já está apto para assinar um contrato profissional com o Timão. Assim também como o Henrique na Fiel, que pelo que parece lá deve assinar com o Palmeiras em junho e não vai sair tão cedo de lá. Enfim, o contrato será de 3 temporadas até ele completar 19 anos, e o Timão ainda terá a preferência de renovar com ele por mais 2 anos depois desse período. Com a assinatura, o jogador que está no clube desde os 9 anos de idade, passou pelo futsal e sempre se destacou por ser muito habilidoso e artilheiro, vai receber uma valorização financeira no primeiro momento e também em aumentos salariais anualmente. Além, é claro, de ver sua multa para o exterior multiplicar tanto, que ele vai ficar praticamente 100% protegido de futuros assédios de clubes europeus. Por fim, é válido ressaltar que Pedro será integrado ao Sub-20 nesta temporada, mas no meio do ano ele deve alternar bastante com o Sub-17, que será sua categoria principal em 2022. Lembrando aqui, né, fiel, que até tinha o rumor dele poder subir direto para o profissional depois da copinha, mas acabou que a diretoria pensou melhor, né, viu e reviu com vários profissionais da base, e eles preferiram não apressar as etapas e prejudicar o seu desenvolvimento. Então, é bom a gente até ter mais paciência com esse tipo de joia, ainda mais depois desse estudo do Henrik, né. O que vai ter de comparação desse garoto com o Henrik, se não é que já teve bastante, é brincadeira. Então, assim, bora ter paciência, bora entender que às vezes um estoura mais cedo, outros estouram mais tarde, mas ele também é muito craque, e tenho certeza que daqui um, dois anos ele vai estar no profissional, e com certeza vai estar brilhando igual ele está fazendo hoje em dia, certo? O começo dessa temporada não tem sido fácil para alguns jogadores do Corinthians, assim também como foi muito necessário para outros jogadores do Timão, já que o Juliano, por exemplo, vinha em baixa desde o ano passado, fez ali também o primeiro jogo ruim, foi até para o banco, mas bastou apenas um golzinho para ele voltar a ser aquele cara de confiança da torcida e do treinador. Em compensação, o maior camisa 123 da história, autor de sete gols importantes no ano passado, Roger Guedes bastou pegar a camisa 9, que o seu futebol foi praticamente para o ralo, simplesmente irreconhecível em campo. Um jogador aí que foi contratado justamente para ser o cara do time, vem sendo um dos jogadores mais questionados pela torcida nesses últimos jogos. E eu até falei aqui, né, que na saída dele no segundo tempo no último jogo, coisa que só aconteceu uma vez até hoje, uma parcela dos torcedores chegaram a vaiar o cara, dizendo que já era tarde e tudo mais. Enfim, como se isso já não bastasse alguns dados do Footstats, como por exemplo, ele foi o cara que mais perdeu a posse de bola, mais derrubou finalizações, mais ficou impedido, repercutiram nas redes sociais negativamente. Além, é claro, do principal assunto sobre ele. Uma matéria solta no blog do Paulinho, aparentemente, né, ele parece ser um conselheiro do Parkinson Jorge, que dizia que o jogador estava insatisfeito, né, com esses números, e que mandou seu empresário buscar um outro clube porque ele queria sair. Pois é, fiel, bastou essa notícia pra chover de críticas em cima dele, e logicamente, né, pra outros portais de outros times especularem o camisa 9 fora do timão. É mole, fiel? Bom, lembrando aqui que o empresário do jogador já se pronunciou sobre o assunto, e negou todos esses rumores, dizendo que ele está sim feliz no Corinthians, e que vai cumprir o seu contrato até o final, certo? E bem, fiel, apesar desse início ruim, que eu também enxergo, né, que ele iniciou bem mal esse ano de 2022, mas eu também vejo que a expectativa que colocaram em cima dele é muito grande, né, tão querendo que o cara resolva em todos os jogos. E assim, eu também entendo que ele tá querendo fazer gols, que ele tá querendo dar passe, que ele tá querendo ser o man of the match de todas as partidas. E tá tudo certo, né, ele tem que ser ambicioso mesmo, mas o que eu tô vendo de gente aí pedindo ele no banco simplesmente por causa de quatro partidas ruins é brincadeira, né? E também não é como se ele fosse o Juliano, né, que é só tirar ele, pôr o Paulinho ou vice-versa, e tá tudo certo, né, fiel? O que vocês acham disso? Estão participando dessas críticas? Ou estão entendendo o momento? Olha lá, hein, tem torcedor queimando o cara com base em notícias que nem existe. Aí é osso, né? No vídeo de ontem eu falei sobre a possibilidade da Taunsa poder ajudar na busca pelo técnico ou não, porque um portal vulgo jornalista disse que sim, a Taunsa vai bancar, que o técnico é o Vitor Pereira e tudo mais. Já outros dizem que o Duílio já está em busca de novos parceiros, porque aparentemente a patrocinadora quer mesmo camisa 9 de peso e acabou. Não tem conversa sobre isso. E bem, dessa vez, o portal Multimão resolveu apurar essa notícia por si só com pessoas próximas ao presidente. Ligaram aí pra cada um deles e perguntaram, e aí, vocês estão sabendo de alguma coisa? A patrocinadora vai bancar o próximo treinador? Estão negociando algo? E bem, basicamente a resposta foi não. Segundo essas pessoas, a única negociação em andamento entre o presidente e a Taunsa seria em relação ao patrocínio nas costas do uniforme. Estão ali no máximo negociando pra tentar manter o nome no uniforme do Timão, que inclusive chegou a acontecer por quatro partidas, mas depois o Corinthians resolveu ocupar esse espaço com o Universo SCCP, um projeto aí do próprio presidente ainda não lançado oficialmente. Então, podemos dizer aqui, né, que teremos sim um camisa 9 de peso em breve, porque eu tenho certeza que a Taunsa não vai desistir de buscar um, e o provável treinador português, que vai chegar aí por outros meios, certo? Bom, pergunta respondida, mas eu também vejo que basta uma movimentação da torcida nas redes sociais para as coisas mudarem de figura, hein? Fique esperta, Taunsa. Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado, e se gostou, deixa o like e se inscreva no canal, e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então, fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians!